Apenas o meu Deus do sonho, se não será Mas o que não passa dos pecados, vai comigo a fé Apenas o meu ouvido, o meu Deus do céu enganado Apenas o meu Deus do amor, o meu Deus do amor Hoje o mar de ele é viver E não há outro que possa fazer Aqui no fim só o seu nome, ele vai me contar E eu preciso tanto, meu pai E eu vou pra minha terra